Olha a F2000 aí, vamos ver? Vai lá? Vamos lá? Desce aqui Vamos embora Passou o custo? Passou As pessoas estão atrapalhando O que é isso aqui? Vem do óleo Desce mais reto? Pode ir reto Tentou grosso, você viu? Costelinha Sobe aqui Olha naquela última, vamos virar à direita Tem muito movimento ali Complica Trocamos até a turbina Agora estou mais caro Turbina by Ricardo Está maciando a turbina, né? Está maciando ainda Será que pira? F2000 Baroeirinho, né? Mais uns 40 mil agora, hein? Tem que valer Galera do Ceaso, né? Galera do Ceaso Vai lá, vai Isso é louco Está maciando ainda Aí sim, né? Olha os mortonistas, Sorocaba O cara queria fazer teste Para ver se funcionava A outra veio te esperar lá, né? Você viu? É isso, Sorocaba Vira direita aí Vira direita aí Gravamento, né? Vai Vamos subir aqui, ó Essa merece Costelinha, hein? Costelinha Vai Está apontando já Dá para fechar a mão um pouquinho Grave aí E vai, vai Aí sim, cara Puxa bem, puxa forte Aqui, olha Olha que deu da hora Você viu? É que você puxa Baixa, né? Mas você puxa mais um pouquinho Aí que ela dá um... Aqui, ó Dá um escândalo Galera da barra de casa vai cuidar do outro mundo É, agora sim Vai 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 Foi escandalosa, hein, velho F1000 escandalosa Já está o título, velho F2000, Costelinha Escandalosa do Costelinha, né? Vai 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 Aí sim Está descendo aqui esse pé ruim, né? Bora subindo Bora subindo, gente Por isso É Baroeiri, né? Baroeiri Baroeiri Baroeira, colega nosso Gente boa, né? Ele canta, hein? Ele está puxando um pouquinho de lado? Claro Vamos ver se ainda entra aqui, ó Aqui? É Ah, vai na outra se não der Sobe aquela aí, então Aqui, ó Aí sim Regulou esse freio dianteiro, aí Está Está fazendo mais que a outra, né? Mais que a outra E já está tudo bem, né? É É Sobe aqui, né? Aí você para bem na frente Lá já Daí eu filmo você saindo mesmo E aí, velho? E aí, velho? Só alegria, né? E aí, velho? Vai, mais um Por favor Vai, parada, que ela foi a doida agora Que ela vai uns pisar, ela parada Vai Vai E aí? Só alegria, né? Só alegria, hein? Que lé, né, cara? Olha, só carregar no Cerrado E aí, cara? E aí, só carregando o Cerrado E aí, só alegria, né? E aí, só carregando o Cerrado Muito boa o seu pai, cara Falou? Com Deus aí, cara Tamo junto, hein? Só da gente tamo aí, tá? Só com a coisa aí Hã? Também embora Com Deus aí, ó Tudo bom aí, cara Tchau